Hoje vamos pensar um pouco sobre reduzir. Eu sou uma pessoa que gosta de cabelo comprido, eu gosto de ter barba, bigode e eu gosto de ter unha comprida. Estou exagerando, tá? Especial para o canal uma hora super comprida. A ideia é que a gente pode reduzir nosso consumo em casa em relação a várias áreas. Como eu posso cuidar de mim com o mínimo de ferramentas? Por que o mínimo de ferramentas? Porque se eu usar o mínimo de ferramentas, eu vou precisar do mínimo de empresa, mínimo de indústria, mínimo de produção para cuidar da minha pessoa. Imagina, sou com uma tesoura e eu consigo cuidar de mim, consigo cortar papel, consigo cortar algas da cozinha, eu consigo fazer muitas coisas. Então, hoje vamos colocar na prática essa ideia para mostrar que a gente pode reduzir por muito nosso consumo. Essa tesoura corta muito bem as onhas. Agora, exemplo para cortar barba. Será que eu consigo cortar curtinho com a tesoura? Está indo, está indo. Demora, né? Demora um pouquinho, mas acho que nem preciso. De fato, eu estou cortando, mas para a experiência mesmo. Por que eu faço isso? Porque um dia eu descobri que tinha um índice de poluição do planeta e que o planeta tem um limite para a regeneração. Hoje em dia, esse índice de poluição, a gente estoura ele já no mês de julho, no sexto mês, e a gente sobrecarrega o planeta. Então, ali não tem volta não. O único jeito é a gente tentar poluir menos para passar o ano todo no verde. Então, até agora, ali que eu cheguei. Me cortei um pouquinho, não é por motivo da ferramenta. Toda pessoa que corta a barba com frequência sabe que machuca. Mas, acho que eu consegui cortar ainda bastante, né? Está coçando para caramba. Depois eu deixo crescer, porque eu prefiro de longe, estar com tudo isso mais longo. Que não coce, que não me corta, né? E agora, né? Só para finalizar a demonstração, a gente pode tomar e cortar o cabelo, né? Então, só para mostrar que essa tesoura, ela serve para tudo mesmo, serve para a unha, né? Ah, vou mostrar aqui, ó. Pronto. Não tem problema. Essa tesoura corta tudo. Mas não vou cortar meu cabelo não, gente. Então, espero que vocês tenham gostado da ideia. Espero que vocês se sentem livres para tomar as decisões que vocês, com consciência, possamos caminhar juntos também. Um abraço, tá?